Eu estive essa nossa semana no nosso campo da aviação, digo campo da aviação, onde formou-se um grupo de amigos, Águias do Centro Serra. E, lá estando, fiquei surpreso, fazia dias que não ia lá, com o capricho, presidente, que está no nosso campo da aviação. Muito lindo, muito bem cuidado. Um grupo de abnegados, de Alfonso Barbosa, que são apaixonados pela aviação, assim como eu, como o Fabrício Seolim, que aqui se encontra, que gostam da aviação, e que lá fazem seus trabalhos voluntários, e deixaram que lá, muito, muito lindo mesmo. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Clube de Volos. Também conversando com o Amarildo Fardim, presidente da Associação Esportiva Sobradinho, com o qual o Sérgio Vieira foi seis, sete vezes presidente, não tenho certeza de quantos. Sete? Sete vezes. Me disse que o campeonato está comprometido esse ano, devido ao coronavírus. Mas, também, uma cedência de Alfonso, o nosso Castelão, que tem a honra de ter tido a interferência também. O Castelão está muito bem, obrigado. Muito bem cuidado por essa entidade. E, essa semana, vou fazer uma visita também na nossa Associação dos Aposentados, lá com o amigo Sadi, mas já estive passando lá há poucos dias, e está muito bonito também, que também é outra parceria entre a Prefeitura Municipal e uma entidade. Eu quero agradecer aqui o prefeito Maninho Travizan, que gentilmente atendeu um pedido meu. Na verdade, não foi um pedido. Foi uma ideia que lhe passei hoje pela manhã. Quando observei aquela fila na Caixa Econômica Federal, que se desdobrava até perto do INPS, aqui embaixo, onde falei para ele que minha ideia seria de colocar embaixo da rua coberta algumas cadeiras com distanciamento e que se fizesse uma triagem ali dentro, ali debaixo da rua coberta, e que a Caixa Econômica Federal e a lotérica fossem chamando entre quatro ou cinco pessoas para as pessoas não ficarem aglomeradas. E, gentilmente, o prefeito acatou esse meu pedido e eu fico agradecido. Eu acho que as pessoas vão se sentir mais confortáveis e com menos risco de contágio. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Luiz Freitas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite também a quem nos assiste via internet. O que me traz hoje à tribuna, senhor presidente, é um pedido ao Poder Executivo que as barreiras sanitárias sejam colocadas nesse final de semana nas divisas do município de Sobradim. Por que, senhor presidente? Porque esse final de semana é o segundo final de semana de maio e é dia das mães. Muitas pessoas vão visitar a nossa cidade, senhor presidente. E eu tenho receio, tenho medo que essas pessoas que venham de fora possam trazer o vírus do coronavírus para a nossa cidade. Então, fica aqui o meu pedido para que as barreiras sanitárias sejam instaladas e sejam controladas as pessoas que entram no nosso município. Porque o vírus não está aqui e nós temos que criar mecanismos para proteger a nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Avião Weber. Senhor presidente, está difícil falar com a máscara aqui, a coisa está complicada. Mas vamos tentar. Eu acho o seguinte, concordo com o vereador, falou agora o vereador Freitas, com as barreiras sanitárias. Mas não está sendo cumprido um monte de coisa aqui. Tem muita gente andando sem máscara, não dando bola, não cuidando a distância de um do outro. São coisas pequenas que a gente está vendo que em roda do mundo inteiro está acontecendo e está dando resultado. Agora, uma cidade como a nossa, uma cidade como o Lagão, como o Túnos, como o Segredo, se tiver um, um, faz o cálculo para ver quantos seriam em São Paulo, Rio de Janeiro e coisa e tal. Um só, pela quantidade que nós temos aqui, 15 mil habitantes. Então, é fundamental que nós respeitemos as normas que estão vindo, os secretários da rede de saúde. Caiu a coisa aqui. Para que a gente consiga ter uma tranquilidade. Não é que nós não queremos os doentes aqui, não é isso. é que nós temos que preservar, porque nós podemos estar doentes e transmitir para eles que vêm aqui. é a mesma coisa, é recíproca, é paralela à coisa. Tá, senhor presidente, era isso que eu tinha falado. Muito obrigado. A palavra que eu tinha na disposição. Com a palavra, é do auxílio. Boa noite, presidente, os colegas, a imprensa, os presentes e os ouvintes. Quero registrar aqui, presidente, também a minha preocupação com esse feriado, com esse Dia das Mães. A gente sabe que muitas pessoas de fora vêm visitar seus familiares, mas eu acredito que cada um tem que ter a sua consciência. Principalmente as mães, os pais, que são mais idosos, que ficam essa data natalista, o Dia das Mães, se comunicando pelas redes sociais e vendo a saúde de cada um, um protegendo o outro. Também quero parabenizar hoje aqui na tribuna o gerente interino, seu irmão Matana, por excelente trabalho que está fazendo em frente à gerência da Corsã, onde, por dois dias, eles estão refurando, refazendo o poço artesiano ali na Vila União, perto da PAI, que foi destruído por vândalos. Eu me pergunto sobre, nós discutimos há pouco, a colocação de lixo nos nossos interiores, e quem destrói um poço artesiano? que é a água. Nós estamos passando agora por um momento difícil, que a escassez de água, a seca, não passou ainda, mas está todo mundo preocupado com a pandemia do coronavírus, e estamos esquecendo da seca, que lugares altos já está faltando água, pelo que me falaram. Então, isso é muito preocupante, a previsão não é pertinente ainda para o mês de maio, para resolver o problema da seca. Então, fica esse registro aqui e deixar os parabéns ao Matana, que está em frente à gerência da Corsã momentaneamente. Obrigado, presidente, e uma boa semana a todos. A palavra continua na exposição. Eu peço a palavra e passo a presidência para o vice, Adão. Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Edmar. Obrigado. Cumprimento, presidente Adão, os demais colegas, a plateia que se faz presente. Eu quero manifestar sobre o coronavírus. Nós, vereadores, temos que levar mensagem para o povo estar mais consciente de usar as máscaras corretamente. Essas pessoas que não trabalham, que fiquem em casa, deixam para as pessoas circularem aquelas que têm compromisso de trabalho, que precisam sobreviver. Então, isso é uma coisa séria. O vírus é traiçoeiro. Ele está aí presente. Ainda em Sobradinho, não, mas pode vir. Quantas pessoas que já partiram? Então, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. De ficar em casa. Quantas pessoas que vêm no comércio, a família inteira? Não, vem um só. Eu, exemplo, lá em casa, eu não compro nada. Eu venho quando precisa. Minha família só vem quando precisa alguma coisa nos bancos, assinar e coisa. Senão, tem que permanecer em casa. Quanto menos fluxo de pessoas, é mais seguro. Na Nova Zelândia, só um exemplo, 5 milhões de pessoas, eles achataram o coronavírus lá, numa reportagem que foi parabenizado àquela mulher de 38 anos. Meia dúzia de casos naquele país. Meia dúzia. porque parou tudo, fecharam tudo naquele país. Uma reportagem muito linda que ontem passou. Então, nós, eu acho que o prefeito está no caminho certo de fazer, por isso que não tem caso aqui. Se nós tivéssemos deixado o céu aberto, tinha certeza que tinha muitos, muito atacado aqui em Sobraníndio. E quanto à seca, a seca continua ainda. foi muito grave essa seca em nosso município. Para as águas, para pastagem, para tudo. Milho, tardinho não deu nada. 100%. Meu mano lá que plantou milho para colher 500, 600 águas, não vai colher nenhum grão. A maioria, o soja deu 50, 70% de prejuízo. O leite, eu lá, eu não, a minha esposa, a minha família produz leite. Deu 50% a menos o leite na produção. Por causa da seca, não tinha pasto. E o preço do leite, sabe quanto está agora, hoje? R$ 1,20. R$ 1,20. Segundo o comércio aqui no Rio Grande e São Paulo, está quase R$ 4, R$ 5. Quem está ganhando em cima? O fumo, também, está muito ruim o comércio do fumo. Meu mano lá vendeu um fumo de boa qualidade a R$ 140, R$ 130. Isso fumo bom. Ele só está em manucando. Fumo de qualidade. Mas a compra não está boa. O bom, o BA1, que é o valor melhor, nem um quilo não deu. Nem um quilo. De segunda e terceira. É o BO2, TO2. É uma média baixa. Faz 3, 4 anos que o produto está ganhando R$ 130, R$ 140. e os insumos dobraram de preço. De R$ 50, R$ 60, foram para R$ 100, R$ 80, R$ 100 a saco de adubo. Então, eu quero dizer que esse ano não vai refletir tanto, mas para o ano vocês vão ver que vai ficar pior ainda. Com a dificuldade que o agricultor vai ficar. mas então tá, era isso, meu muito obrigado. Somos a ZYW 348 Canal 285 Rádio Carijinho FM Sobradinho Rio Grande do Sul Brasil